Música O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração Agora vamos para uma matéria que nós fizemos aqui, que é o nosso espaço do artista Que a gente traz o artista da região aqui no nosso estúdio, no meu programa No encontro marcado, no outdoor, né? Então, um senhor, um cidadão itaperonense, que merece toda a nossa ajuda, nosso respeito Que ele é pescador, pesca aqui no nosso querido Rio Mureaé, seu peixinho lá E vai em porta, em porta, vendendo o peixinho Ele tinha um sonho, esse sonho ele conseguiu realizar sozinho Vendendo seu peixinho em porta, em porta E quando ele passar na sua porta, só para ouvir essa matéria, ouvir essa música Ajuda ele, compra um peixinho que ele está fazendo a construção lá da casa dele Está querendo terminar a casa dele É uma oportunidade que a gente tem também de fazer um trabalho social Ajudar o nosso irmão, tá? Que é o pescador, cantor Joga aí a matéria Hoje no espaço do artista da região, estou aqui com uma pessoa muito feliz com a vida De bem com a vida, hilária Um bom compositor da nossa terra de Itaperuna Que é o nosso querido Dominguim Pescador Que hoje no nosso programa de ferreiração Nós vamos escutar várias modas de viola que ele mesmo Esse simples homem da terra, do nosso povo de Itaperuna Fez as suas composições E hoje eu estou aqui com o nosso Dominguim Pescador Nosso querido bairro Surubi Mais uma vez um programa de ferreiração no bairro Surubi Manda uma aí, Dominguim Chá de amendoim Chá de amendoim Feito com cravo e canela Com minha capacidade Receitei o chá pra ela Chá de amendoim Chá de amendoim Levanta a moral do homem Acaba com os problemas dela Ela bota o homem doido Carregado de paixão Ela marca o encontro De picadinha não vai não Ela marca o encontro De picadinha não Ela marca o encontro De picadinha não Chá de amendoim Chá de amendoim Feito com cravo e canela Feito com cravo e canela Chá de amendoim Chá de amendoim Feito com cravo e canela Ai ai Chá de amendoim Chá de amendoim Chá de amendoim Levanta a moral do homem Também levanta a moral dela Epa Não sabe que chá de amendoim Era tão bom assim não É bom demais chá de amendoim Você gosta de tomar chá de amendoim? É bom chá de amendoim Quantos filhos você tem? Filhos eu tenho três Três filhos e quantos netos? Neto tem sete Seus filhos estão tomando muito chá de amendoim Ah esse ai Esse é o primeiro De onde você tirou essa composição Domingue? Essa composição eu ensinei assim pescando pra dentro do rio Montei essa letrazinha do chá de amendoim Tava pescando o que? Piranha lá no rio não? É Eu tava pescando carpa Ah carpa você que era piranha Não a piranha só é só na água Na água salgada né? Ah na água salgada Só na água salgada É Aí você inventou um chá de amendoim Que você tava meio triste lá no bar Falei eu preciso levantar minha moral de qualquer maneira E você lembrou o chá de amendoim Não é só por delegrar só o coração E eu fiz o chá de amendoim Era que é sua esposa? É E deu certo o chá de amendoim dele? Mas manda outra aí que você fez Outra composição sua Outra composição né? É Eu estava muito doente E aconteceu mais ou menos assim Apareceu um amigo meu E receitou um remédio pra mim O remédio que ele receitou É catuaba com chá de amendoim Esse remédio levanta qualquer difunto Não tenha medo Tome ele até o fim Que remédio bom Que remédio bom Eu estava desafinado E agora tô no tom Que remédio bom Que remédio bom Eu estava desafinado E agora tô no tom Que remédio bom Que remédio bom Que remédio bom Eu estava desafinado E agora tô no tom Que remédio bom Que remédio bom Que remédio bom Eu estava desafinado E agora tô no tom Esse é dominguim pescador, acho que você em vez de ser pescador, você devia ser farmacêutico. Você já fez o chá de amendoim, o remédio bom. Ô, como é que tá aí? Já tomou chá de amendoim, opa? Ó lá! Manda uma moda de viola aí, acerta outro sertanejozinho aí do que você gosta de tocar de outro cantor. Eu tô fazendo aqui mais ou menos um sistema palhinhazinho que você me pediu, mas é o papel de tocar, eu sou fraco, eu não sou forte não. Tomou um chá de amendoim. Mas a composiçãozinha é minha, eu que fiz, né? Então, conforme seria aquela assim, quer ver? É, eu também tenho uma dessa... Essa que eu falo, a gente fala na Bíblia, né? Ela é assim, quer ver? Jesus está comigo no dia da minha ceia, das trevas ele me tira e na escuridão me clareia. As boas novas do reino, pra frente ele mandou pregar, aqueles que acreditar e que não te negar. A salvação e a vida eterna, com ele, Jeová, você quem vai ganhar. Maria no céu e na terra tem um filho rei, aí ninguém pode negar. É a paz do nosso rei que veio para nos salvar. Ele chegou na terra pregando para todos, com a orde de Jeová, até os homens o sábio parou para escutar. Apareceu os falsos fariseus, dizendo que também era pregador, caminhava de noite a fim de te sacrificar. Deus vai comer muito bom, a sua vida vem popar. Para que nós passe a entender, tudo que tem para com nós falar. Aqueles que se endereitam em bom sistema de paz. Um cantinho lá no céu, é o seu lar. Ô Dominguin, pro pessoal de casa saber, você é pescador mesmo? Eu sou. Você vive da pesca aqui na nossa cidade de Itaperuna? Desde criança, eu comecei a minha vida na pesca nas beiras do Rio, com idade de 3 aninhos para 4, engrandei minha vida, morando em ilha a vida inteira, né, a gente morando em ilha. Aí depois que eu saí para fora, eu comecei a brincar com as musguinhas, foi assim, né, que eu não tive chance de crescer dentro das músicas, porque a companheira poder mexer com música e tocar, é raro eu sei da sorte. É como seria a vida do pescador, a vida do pescador poder acertar, assim, um companheiro que gosta, que faz mesmo a arte da pesca, é difícil você achar. E a vida do músico também, no mesmo sentido também. É raro quando você arruma assim as pessoas que se diz que fazem um casamento de dupla certo, contanto que você vê que quando morre talvez algum da dupla aí, do tri que se faz, que quando desaparta um do outro, é difícil achar companheiro e poder se pariar outra vez, que a música é uma coisa muito, muito difícil. E a vida do pescador também, para arrumar o companheiro mesmo que encara, que tem coragem, encarar, é meio difícil. Hein Domingue, é difícil essa vida de cantor e pescador? Não, difícil é, difícil é que tem vários tipos de, como se diz o outro, tem vários tipos de companheiro que a gente precisa, né? Quer dizer, é muito difícil a gente arrumar os companheiros que se casam as duplas, que as duplas se combinam, é raro. E que esteja que ele interessa por aquela parte, que a música é uma parte que a gente tem que encarar e dizer eu quero essa profissão, gostei, vai ser a mim, vou continuar nela. E continuar, dar continuidade. Chá de amendoim, feito com cravo e canela, ai ai. Chá de amendoim, chá de amendoim, levanta a moral do homem também, levanta a moral dela. Bem gente, mais uma vez, graças ao nosso grande arquiteto do universo, papai do céu, a você que está em casa aí com a sua família, né? Estamos terminando o programa André Ferreira em Ação. Eu quero agradecer a você por esse carinho, por também criticar que a gente não vive só de elogia, as pessoas criticam, dão a sua opinião e a gente, em cima das críticas, em cima das sugestões, a gente tenta fazer o melhor programa pra você. É assim no programa André Ferreira em Ação, é assim com toda a nossa equipe da TVI. Que a cada dia que passa, graças a Deus, vai conquistando mais e mais espaço na nossa cidade. Várias residências, hoje já tem a TV a cabo lá, estão querendo se ligar na TVI. Quero agradecer e quero desejar pra você e toda a sua família, tudo que é de bom que você merece. Acredite em você, acredite em papai do céu, que as coisas vai melhorando devagarzinho. Um beijo, até o próximo programa André Ferreira em Ação. Música